O que é a Rádio Humberto? Estamos completamente ao vivo, com mais uma transmissão. E aperto o árbitro. A bola já fez uma finalização por gol. O goleiro já está se interrogando. Olha, eu não sei. Olha, o passo. Olha, pelo que está começando o jogo aí, Galvão, desculpe. Eu não sei, meu, ele vai tocar... Tocou, chutou errado. Olha o pastor. Olha o pastor. Silvio. Estava aqui com os comentaristas. Casa Grande. E eu, o narrador, Silvio Luz. Toca a bola na zaga. Vai zerar. Não zerou. Tocou a bola pro Biluguinha. Biluguinha deixou a bola sair. E a lateral. A lateral. Para o time. Pastor na bola. Do pastor. Tocou pro Lésbica. Lésbica, opa, que visão de jogo. Vai cobrar o lateral o Ed Março. Tocou pro Hugo Moura, do Flamengo. Ficou o nome. Ferrugem. Opa, o pastor tá lá com a bola e o Hugo Moura tira. O Ferrugem tira. Desculpa, eu não sei. Era o João Atas, o nome dele. O que é esse dele? O Nego Neio. Eu não sei, chutou a bola e o Conselheiro larga a rua. Foi um belo chute. O que tá faltando mesmo é chute a gola. Eu não sei, eu não sei. Porra, a gente mora com a bola e chutou. Olha o gol. 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 Foi, 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 foi nele. Eu não sei, meu, foi um belo chute, ó, como você pode ver no replay, ele pegou muito bem na bola. Ele pegou muito bem na bola, ele deu um chute muito importante, sem chance para o goleiro não pegar. Agora o goleiro foi pro gol, o pastor foi pro gol. Olha, eu tocou no ataque! Nem A nem B foi na bola, eu não sei, meu. Olha, Edmar ficou a bola. Tocou pro Guiluguinho. Olha ele! É uma profundidade, pastor, afasta! Cobrança de lateral. Sei lá quem. Edmar. Pedro. Botou a bola pro Johnny. Não sei quem é. Eita, um belo dibre. Ó, pastor! Excelente, pastor. Uma belaça de um pé, aí, galvão. E olha só, outro ataque do time perder, opa! Bailarinou! Pedro com a bola. Biluguinho. Biluguinho é pra Edmar. Opa! Na cara do jogador. Vai tocar a bola. Olha o pastor! Pastor, só na bola, só na bola. Segue o jogo. Segue o jogo. Biluguinho, eita, uma entrada dura. O Juizão mandou seguir, apitou a bola. É só lateral para o time do pastor. Não sei quem, tá com a bola. Pastor, com a bola. Esse moleque na minha cabine. Faz o ligamento direto. Afasta, zaga! Negulei. Lululuz! Tocou pro Faustão. Faustão bateu! Afasta, zaga! Para na torcida. Olha lá, vamos lá. Dá tchau, dá tchau, dá tchau! Um beijo, isso. Olha lá, ele tá rolando a bola. E sai... Olha o contra-ataque! E é parado facilmente. E as bolas sobram na mão do pastor. Pastor, tocou pro Pedro. Que eu descobri não ganho. Olha o Faustão! Faustão com a bola. Puxou. Fez um não sei o que. Foi fazer a inversão de bola. E Edmorph, afasta. Eita, e pega o Jonathan, o goleirão do mapa. Edmorph, sentou pegar a bola. Sobrou. Olha o pastor, afasta! Olha, não sei. O jogo tá muito bom. O que tá faltando é muito mais ataque da equipe do pastor. E também pra eles, pô, parar de fazer besteira. Porque toda hora erra a bola. Eu não sei, meu. Olha, contra-ataque. Olha, perdendo a bola. O que tá faltando é muito mais ataque da equipe do pastor. E também pra eles, pô, parar de fazer besteira. Porque toda hora erra a bola, eu não sei, meu. Afasta, afastou. E voltamos aqui com a programação normal da Rede Globa. Teve um problema aqui, não sei o que aconteceu. Só não sei. Olha, lançamento lá. O Faustão pegou a bola. Tocou pra o Jonathan. Entre as pernas do Pedro, mas não adianta de nada. Tocou. Mini Faustão. Tocou, bateu! Abatilha! 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 É isso Bíblias da Vé Oferecimento Dê na R Não sei, meu A torcida tá muito agitada Como você pode dizer A torcida tá muito agitada Não sei, meu Tá todo mundo agitado Não sei, não sei Olha lá, mandando beijo Olha lá, o Rodrigo Caio da galera Rodrigo Caio, conselheiro Não sei, meu Conselheiro, olha lá A bola tá rolando Faustão Deixou a bola sair A gente quer ver a torcida Não é um jogo Eita, entra as pernas de Pedro Ai, meu Deus O que que é isso? Virou um samba Olha o gol Olha o gol Defendeu o Jonathan O Jonathan Tocou nas mãos do Pastor O Pastor faz o ligamento direto O carinha não dominou Mas conseguiu a posse da bola Eita Olha o Faustão Olha o gol Olha o gol Olha o gol Foi, 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 foi dele Do time do Pastor Faustão Tocou a bola pro Viking Ele tem cara de Viking Puxou a bola Opa Tem juiz, tem juiz Lateral pro Deu sete minutos praticamente aqui o vídeo Lateral pro time do Pastor E aí acaba Ó, contra-ataque Vai bater Puxou pro meio E vai sobrar E vai sobrar a bola lá atrás Com o Pastor E o Pastor vai fazer Você pode ver ali a torcida do Corinthians Do Corinthians, meu Ó, o Pastor está fazendo uma graça Olha o Pastor enterrando a paçoca Toca, olha a falta É um homem de idade, assim, a gente sabe Ele falou hoje que vai ficar um pouco mais velho Mas a gente tem que respeitar a idade A idade um pouco mais avançada, meu Não sei Eita O que é que ele fez? Fez uma graça É uma de Daqueles campeonatos da África, sabe? Que os cara dança Olha o Luluz Ó Minha Nossa Senhora Demorou um ano pra chutar Pra tocar a bola Devolveu no Faustão que tá no gol Pastor dominou Vai fazer o lançamento Será que vai fazer? Olha o lançamento Ô, peça, tá cavadinho Cavadinho do Pastor Ele cobra um lateral Que vai no ombro do rapaz ali Que eu não sei quem é Olha, ele tá achando aqui Vai, pode voltar Eu voltei já Já voltou, meu Não sei Eu não sabia Esse toque da bola Tocou errado Contra-ateque, será? Não Olha, uma tirada de bola Faustão Ei, Pastor Pastor faz uma bela tirada Executando os caras Acabou Batida de pênalti Ó, vamos lá Vamos pra cobrança de pênalti Primeiro batedor Ó, o Nego Ney vai bater Bateu Caixa Ó, ficou com a gente gandula lá atrás, cara Ficou com a gente gandula lá atrás Uma bela batida Sem cabelo gol Roda chutada Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Eu não sei, meu Mais topo pra bater, pô Teu sapato preto e branco Faustão na batida Preparou Olhou pro goleiro Bateu Defendeu Pastor nem vai bater Bate uma, Pastor Bate lá Batida do Pedro Será que ele faz? Bateu Olha o gol É campeão É campeão É campeão Acabou treme